Trago hoje para vocês, então, três perfumes com uma pegada azulada, tá? Perfumes que vão trazer a sensação de você estar envolto por algo mais aquoso, alguns com um toque um pouco mais oceânicos, outros, apesar de não ter nada de aquático, vai te trazendo a sensação como se você estivesse entrando em um ambiente mais úmido. Então, são perfumes que vão poder ser utilizados em qualquer momento do dia, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, são perfumes, então, infalíveis, tá bom? Antes de falar, quero pedir para você clicar aí no curtir, vamos apoiar o canal, clica no curtir, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clique no sininho e vou deixar tanto sites quanto cupons de desconto para caso você queira comprar um destes perfumes. Vou começar com um portado que, para mim, vale muito a pena, é um perfume, para mim, portado bem baratinho, que é o Davidoff Cool Water. Gente, é o clássico da perfumaria, todo homem tem que ter um Davidoff Cool Water, um perfumaço, eu sou apaixonado. É um perfume masculino, gostoso, que vai trazer aí um leve toque de notas oceânicas, juntamente com uma hortelã, uma lavanda, notas esverdeadas, um neroli com gerânio e amadeirado de sândalo, juntamente com um toque de âmbar cinzento e cedro. Um perfume muito gostoso, muito gostoso mesmo. E que, gente, a maior parte dos perfumes que estão aí nos produtos cosméticos masculinos vão lembrar, então, este perfume, porque ele foi um divisor de águas dentro da perfumaria. Então, você vai ter aí um perfume com uma pegada levemente barbershop masculina, muito, muito gostoso. E este aqui agrada fácil o filho, o pai e o avô. Gente, um perfumaço delicioso, obra-prima da perfumaria. É um eau do toalete, mas ele tem um desempenho muito bom, fixa aí na minha pele em torno de umas sete horas tranquilamente, tá bom? Perfumaço, este todo homem tem que ter. Depois eu trago um perfume lá da casa Natura, gente. Então, um perfume também que vai ter um preço bem acessível, tem uma apresentação super bonita, que é o perfume K-Max. Gente, eu acho super legal, parece um cantil, tá vendo? Podia só ser imantado, aí ia ficar luxuoso demais. Já tem vários perfumes imantados, é. Este aqui faltou, mas o spray dele é super legal. Vamos ver se vai dar pra ver aí pra vocês. Ele consegue jogar um pouco de jato ou um pouco mais de... Ah, gente, que perfume delicioso. Esse aqui vai lembrar um pouco aquela pegada do Aqua DGO Profumo, tá? É um perfume que vai trazer aí principalmente as notas de uma hortelã, juntamente com notas aquosas, um combo cítrico, a toranja, o gengibre. No seu coração você tem um zimbro com cardamomo, uma lavanda, um leve toque resinoso de olíbano, a flor de violeta, trazendo um aspecto mais aquoso ainda, uma base amadeirada, muito, muito gostosa. E óbvio, com toque almiscarado aí no fundo. Um perfume, gente, que agrada praticamente 100% dos homens. É um perfume, então, que vai ter um desempenho também em torno de 7 horas na pele, podendo ser utilizado em qualquer momento do dia. E também é um perfume que o filho, o pai e o avô podem utilizar. Não tem uma pegada barbershop, não tem uma pegada mais... Ah... Bem masculina, não. Mas é um cheiro que agrada fácil. É muito gostoso. É um cheiro muito acolhedor, muito gostoso. Trazer, então, tanto esse aspecto esverdeado, juntamente com um toque acoso, levemente sensadinho, muito, muito gostoso mesmo. E, como eu falei, vai ter lá o site da Natura, gente. Eu quero que você clique no site da Natura, porque ele vai entrar tanto no site quanto o link que eu colocar aqui. Ele vai entrar no site ou no aplicativo da Natura com o vendedor, cujo cupom funciona só para esse vendedor. Já teve gente falando... Ah, mas eu coloco o seu cupom lá no site e não entra. Mas você tem que clicar aqui nesse link para jogar para o vendedor. E depois, o Blue Whey. Gente, o Blue Whey é um perfume que se parece, e muito, com o perfume Polo Blue na versão Parfum. Gente, então o Polo Blue na versão Parfum, até onde eu sei, aqui é o único perfume lá da Asa. Esse aqui, claro, é uma apresentação antiga, viu, gente? Lá da Asa Parfum. Hoje já venho com outra apresentação, muito mais bonita. E aqui, realmente, vai trazer uma pegada, mais um toque esverdeado. Só que, apesar de ter esse toque esverdeado, ele vai trazer um aspecto mais aquoso, mais úmido para a fragrância, onde você vai encontrar, principalmente, essa abertura fresca de mandarina, com cardamome, uma pimenta. Depois do seu coração, essa sálvia esclareia, juntamente com a lavanda, o vetiver e o jasmin. E na base, um carvalho, juntamente com o toque de olíbano e patchouli. Só que o que acontece? Esse toque de lavanda com essa sálvia e esse patchouli, gente, vão trazendo um aspecto esverdeado bem úmido, o que faz você pensar em algo verde, ou em algo azul, tá? Por isso que ele é um polo azul, mesmo trazendo muitas notas verdes. Ele traz um aspecto aquoso, muito gostoso, e, por isso, está dentro da linha polo blue. E aqui, na versão da asa, o blue way. Gente, o perfume, então, que traz essa pegada bem gostosa. É um perfume que vai chegar antes de você, mesmo não sendo um perfume agressivo, gente, ele tem uma prejeção muito grande. Toda vez que eu uso esse perfume, às vezes aí, eu estou chegando mais de 5 metros, e as pessoas já falam, nossa, que perfume cheiroso. Então, ele consegue espalhar sem ser uma pegada agressiva. É um perfume muito gostoso, bem confortável, que pode ser utilizado aí como seu perfume assinatura, como qualquer um desses aqui. Dentre os três, ele vai ter um desempenho um pouco maior, porque é um Oda Parfum, Então, tem uma quantidade de óleos essenciais aqui maior. Ele vai projetar, vai fixar em torno aí de umas 8 a 10 horas na sua pele, a depender da temperatura, a depender da sua pele. É um perfume muito gostoso, e que também vale muito a pena você conhecer. Lá da asa Parfums, o blue way, inspirado no polo blue. Então, aqui são três opções para perfumes importar, um perfume importado azul, um perfume nacional, lá da Natura, e um perfume contratipo de um perfume também, que é até difícil de achar o polo blue na versão Parfum, e tem um preço um pouco mais elevado. Aqui, o perfume naquele valor, naquele precinho, bem agradável. E como falei, todos eles com o link e o cupom na descrição, também nos comentários. Pessoal, quero pedir para você que ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho. É muito importante que você clique no sininho, porque ele sempre vai te mandar uma notificação, sempre que o vídeo for postado. Comente aqui também, se você conhece algum desses perfumes, qual a sua experiência com esses perfumes. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, e saber aí o que você acha de cada um deles. Um forte abraço para você, até mais e tchau, tchau.